Boa tarde a todos, estamos aqui na praia de Itapema, diante de uma espécie imersada de extinção que se chama Peixotoa Catarinenses, da família Malpigéacea, uma liana Olha só que linda, cara Existe uma população pequena aqui, em Balneário Camboriú tem por toda a Interpraias onde infelizmente o pessoal desmata e restinga para ver o mar e acaba destruindo essa planta E o mais surpreendente aqui do lado, temos uma Díquia, uma Bromiliacea, também ameaçada de extinção Não lembro direito o nome dela, mas eu já identifiquei Tudo isso, uma do lado da outra E como se isso não fosse pouco, você se levanta E olha só o paraíso, velho Lá a BR-101 O gestional da Borda do Rio da Praia E aqui essa praia maravilhosa E a beleza cênica aqui é algo assim, fantástico É uma área muito requisitada para a construção civil Olha só que legal Uma evasão chique dos morros Quase que semelhante a uma favela Como eles costumam dizer vulgarmente Só que uma favela de ricos Então é isso aí, gente Vamos preservar o que é nosso Até porque destruímos 92% de Mata Atlântica Só nos restam 8% para cuidar E esses 8% abrigam uma grande biodiversidade Como estamos mostrando aqui Então consciência é tudo E conhecer para preservar É nisso que a gente se fundamenta Para continuar fazendo esse levantamento Valeu, gente!